Sabe, Deus, que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais tarde Morto o teu desejo, vivo o meu desejo Primavera e flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem já está? Serve ter o coração e não ter o amor de ninguém Deixas que te dei, eu andas são Quem foste a dar o que é o meu Há mais não ter o coração do que ter e não ter o meu E eu, em troca de meta, dei tudo na vida Bandeira vencida da escada no chão Sou adulto esquecido A coisa por ti, quem trabalha e não tem o meu Seus que sonhei, onde estão? Mães que vivi, quem já está? Mães que vivi, quem já está? Sou pra mim, é filha por dentro Como só tem um vento, não tenho calor Quando me deram em fronte a duvada Dei tudo na vida Bandeira vencida, cascada, deixou-me Só não esqueci de ver a coisa perdida Ai, não me engano Esqueci o bem, não me engano Mas que eu vivi bem às mães Sem ter o meu coração e não ter o amor Não me engano Eu me engano, descanso a tua força A vida perdeu o sol de dor Com o sol de inverno Não tenho calor Não tenho calor Eu não tenho calor Eu não tenho calor